Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um cardzinho aqui, você pode dar uma olhadinha nele também. Hoje eu vou contar um pouquinho de como é que foi o meu trabalho voluntário no Quênia, na Living Positive. O que eu fiz por lá e como é que foi essa experiência. Espero que vocês gostem. Roda aí a vinheta e vamos começar. Bom, eu preciso começar esse vídeo contando um pouco da história da Living Positive. Essa ONG foi fundada em 2006 pela Mary, ou Mom, como ela é chamada. Mom, pra quem não sabe, é mãe em inglês. E eu acho que ao longo desse vídeo vocês vão entender um pouco de por que o apelido da Mary é Mom. Antes de ser fundadora e coordenadora da Living Positive, a Mom era uma assistente social que trabalhava num orfanato em que as crianças que lá estavam era porque ou as suas mães com HIV positivo já haviam morrido ou elas estavam muito debilitadas pra poder cuidar dessas crianças. E depois de muitos anos trabalhando assim, a Mom percebeu que essa fórmula estava errada. Que o trabalho deveria ser pra reabilitar essas mães. Pra que não fosse preciso existir órfãos. Nessa parte aqui do vídeo fica um parênteses explicativo. O Quênia é um dos países com o maior número de órfãos do mundo. São cerca de 700 novas crianças por dia. Ao total, são mais de 2 milhões de órfãos, entre crianças e adolescentes até os 18 anos. Os motivos pra isso são vários, mas o HIV ainda é muito responsável por esse alto índice. Em meio a esse contexto, a Mom acabou criando a Living Positive pra acolher essas mulheres com HIV positivo. Buscando recuperar elas fisicamente e principalmente mentalmente. Dando também apoio financeiro a elas. Antes de seguir falando especificamente sobre o que a Living Positive faz, eu preciso fazer um novo parênteses aqui sobre o contexto do HIV no Quênia. Embora tenha melhorado bastante nos últimos anos, ainda é um problema muito sério por lá. Na década de 90 não existia tratamento gratuito, então as pessoas que eram HIV positivo, elas basicamente esperavam pra morrer. Hoje, quem é HIV positivo pode buscar o sistema público de saúde deles lá, que o governo fornece medicamento e tratamento gratuito a essas pessoas. Além disso, o país é extremamente machista. E aí é que entra o problema específico das mulheres. Embora isso também já tenha melhorado um pouco por lá, ainda rola muito preconceito e muita desinformação a respeito da mulher HIV positivo. Especialmente a mulher pobre moradora da favela. O HIV ainda é visto como uma doença de prostituta no Quênia. E ser prostituta por lá é algo muito sério. Então, o que é que costumava acontecer e ainda acontece por lá? Basicamente isso. Os homens saem de suas casas, os homens traem as suas mulheres. Esses homens voltam pra casa, eles transam com as suas mulheres. Eles transmitem HIV pra essas mulheres. Essas mulheres, então, começam a ficar debilitadas, perceber que estão doentes. Então elas vão ao médico. E no médico elas descobrem que elas são HIV positivo. O marido, então, descobre e acusa essa mulher de ter traído ele. Afinal, o HIV é uma doença de prostituta. Então essa mulher só pode ter saído de casa e ter traído ele, ter transado com outros homens. Então o que é que esse marido faz? Expulsa essa mulher de casa. Expulsa os filhos desse casal de casa. E some da vida dessa família. O que é que faz, então, essa mulher, normalmente pobre, sem profissão, sem renda, com um monte de filho pra criar, sustentar sozinha? Isso sem contar toda a humilhação constante que essa mulher tem que passar, né? Porque, assim como aqui, a boataria por lá também se espalha e costuma se espalhar rápido. Então, o que a ONG faz? O primeiro passo é como se fosse uma terapia em conjunto pra buscar recuperar mentalmente essa mulher. Pra que elas entendam que elas não são tudo de ruim, que a sociedade tá dizendo que elas são. Muitas dessas mulheres, tamanha a pressão e o preconceito que elas sofrem da sociedade, elas tentam se matar. Algumas próprias vizinhas ou familiares tentam matar elas. Uma das mulheres do projeto, quando a gente tava lá, o vizinho colocou fogo na casa dela, destruiu a casa dela, com ela dentro da casa. Ela tinha queimaduras, assim, ainda, pelo corpo. Esse primeiro momento, então, ele não tem um período específico de duração. Tudo depende da mulher e do seu trauma. Tem algumas mulheres que elas conseguem se aceitar mais rapidamente, outras demoram um pouco mais. Depois desse primeiro momento, elas podem entrar no WIP Project, que, traduzido em inglês, significa Programa de Empoderamento Econômico da Mulher. Consiste de três fases, cada uma tem uma duração de seis meses. A primeira fase é uma questão mais de acompanhamento médico mesmo, de conscientizar essas mulheres a respeito de ter o tratamento correto pro HIV. Tem muitas mulheres que param de tomar o remédio, porque elas acham que elas vão morrer mesmo assim e que o remédio não vai servir pra nada. Tem mulher que tem vergonha de tomar o remédio, porque, assim, as pessoas vão saber que ela é HIV positivo. Enfim, os motivos são vários. Então, esse primeiro momento é basicamente pra que elas se cuidem, que elas cuidem da saúde delas, que elas compreendam o tratamento e que elas possam seguir a vida delas, tenham consciência, né, de que elas podem seguir a vida delas normalmente tendo o tratamento correto. A segunda fase do We Project é o aprendizado de algum talento, pra que elas possam ter um negócio quando elas saírem da Living Positive, pra que elas possam ter o sustento delas, sem precisar depender mais de nenhum homem. Então, elas aprendem, tipo, corte e costura, culinária, como fazer vela, rede pra mosquito, coisas assim. A terceira e última fase é como se fosse uma aula de business. Elas fazem um plano de negócio pra abrirem a sua empresa quando elas saírem da ONG. Paralelo a isso, a Living Positive mantém outras duas ações que são essenciais pra que essas mulheres possam se dedicar integralmente, né, manhã e tarde, ao trabalho da ONG. A primeira delas é o Day Care, que acolhe os filhos e as filhas dessas mulheres. E também outras crianças da favela de Gong, que passam pelos mesmos problemas familiares. Então, nesse Day Care tem sala de aula, tem biblioteca, tem parquinho, enfim, as crianças podem brincar, como se fosse uma creche, sabe, uma escolinha e tal. A outra ação, ela é uma fazenda que tem plantação de verduras e criação de alguns animais, galinha, peixe e coelho. Serve basicamente pra alimentação diária dessas mulheres. Elas almoçam na ONG. E tudo que sobra de excedente dessa produção também é vendido e o dinheiro arrecadado é distribuído igualmente entre as mulheres. Mas então, onde é que foi que entrou o nosso voluntariado no meio de tudo isso? Quando nós fomos, havia sete mulheres no programa. Infelizmente, hoje, a Living Positive não tem condições, principalmente financeiras, de acolher mais mulheres do que isso por vez. Aliás, se tu puder ajudar, eu vou deixar aqui na descrição o site delas. Elas aceitam doações internacionais. São várias formas de ajudar e tal. Não vou me alongar muito aqui explicando. Dá uma olhada no site. Lá tem todas as informações. No primeiro dia, então, fomos todos nós lá pra ONG. Eu, meu namorado, os nove canadenses, todas as mulheres. A gente sentou numa salinha, se apresentou, falou um pouquinho de cada um e tal, o porquê de estar lá. Nos próximos dias, a gente foi na casa de cada uma dessas mulheres e elas nos contaram as suas histórias. Isso é uma iniciativa da ONG pra ajudar na aceitação delas. Pra que elas possam falar de si, contar suas histórias, o que elas passaram, sem terem medo ou vergonha daquilo. Pra que elas possam ver que aquilo já ficou no passado, que agora elas já superaram isso, que elas podem seguir em frente. No fim de cada relato, a gente trocava palavras de incentivo, de apoio, elogios, muito carinho, muitos abraços e também muito choro. Porque o que essas mulheres passaram não é fácil. Nada fácil. São histórias de violência, agressão, estupro, abandono, tentativa de homicídio, negligência, fome. Enfim, pra vocês terem uma ideia, uma dessas mulheres foi estuprada aos oito anos de idade. Porque ela tava com fome e ela foi pedir comida pra um vizinho que acabou estuprando ela. Oito anos de idade. Oito. Depois disso, a gente foi dois dias no daycare pra brincar com as crianças e tal, ajudar as professoras lá, cuidar da criançada toda. Durante quatro dias, a gente ficou na fazenda, ajudando na construção de um novo galinheiro, porque o que eles tinham lá acabou quebrando e tal, o telhado caiu. Então a gente ajudou a construir um novo galinheiro. No nosso último dia por lá, por iniciativa dos canadenses, a gente fez uma viagem junto com as mulheres. A gente foi pra Maasai Land, que é como se fosse uma fazenda, onde alguns membros dessa tribo Maasai, que é uma das várias que existem lá no Quênia, moram. Um local super bonito, assim, bem rural, mas afastado de Gong, tem umas colinas, a gente fez umas trilhas. Foi um dia muito especial, muito divertido, perto dessas mulheres tão fortes e guerreiras, incríveis e maravilhosas. Ah, e lá na Living Positive também tem uma lojinha em que elas comercializam tudo o que elas produzem durante o período do Whip Project. Então tem de tudo, assim, bolsa, bijuteria, porta-copos, coisa decorativa pra casa, tem postal, roupa, tem um monte de coisa. E todo o dinheiro que é arrecadado nessas vendas são repartidos igualmente entre as mulheres que estão participando daquele momento do Whip Project, né, do projeto, no caso. Aliás, eu quero dar uma de blogueira aqui e mostrar algumas coisas que eu trouxe de lá. Algumas, inclusive, foram até presentes porque elas são maravilhosas de verdade. Então, vamos lá. Uma das coisas é esse brinco Divo, que estou usando aqui, feito por elas. Tem um chaveirinho aqui, que está um pouco comido aqui embaixo, que passou pela boca da minha cachorra. Essa pulseira, linda, aqui. Aliás, pulseiras tem várias. Aqui, aqui. Espero que esteja dando pra enxergar direito. Essa aqui também, pequenininha, pra pulsos pequenos. Esse colar aqui, bonitão. E esse aqui, que é um xodosão meu, que também é um conjunto de colar, com esses brincos aqui. Tem também essa bolsa, que já está toda suja e encardida, porque, né, não tem vergonha na cara e não vou lavar. Que eu uso muito. Adoro ela. Maravilhosa. E esse elefante aqui, lindo, que a gente comprou de uma mulher que já tinha feito o projeto, já tinha saído do projeto e agora ela está com o negócio dela. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Isso aqui. Magnífico. Bom, eu poderia ficar aqui me alongando e falando sobre esse projeto maravilhoso e essas mulheres maravilhosas por horas. Mas acho que eu já consegui passar um pouco da minha mensagem e do que eu queria falar. E dar uma ideia pra vocês de que o voluntariado, ele não precisa necessariamente ser só aquele botar a mão na massa mesmo. Sei lá, construir algo, cuidar de alguma criança, algo assim. Às vezes, só a gente escutar o outro, dar atenção ao outro, respeito ao outro, já é algo muito importante. Então, fica essa mensagem aí pra se pensar, não só pra quando tu for fazer, quem sabe, um voluntariado no exterior, mas nas relações aí do dia a dia aqui no Brasil, com todas as pessoas que tu conhece, tua família, teus amigos, sei lá, o porteiro do apartamento, o motorista do ônibus, um desconhecido aí na rua. Bom, pra finalizar o vídeo, então, quero falar rapidamente sobre a nossa última semana lá em Nairobi, que a gente saiu da Living Positive e ficou na casa do nosso Country Manager, que era bem pertinho de Kibera. No primeiro final de semana que a gente ficou lá, a gente foi conhecer a biblioteca, que era pra ser o nosso projeto inicial. E depois, os quatro dias que se seguiram, a gente ajudou num daycare em Kibera, que era bem punk. Ele não era uma ONG, não era um projeto social, era efetivamente como funciona um daycare lá, que os donos eram amigos do nosso Country Manager, então ele botou a gente pra ajudar lá. Eram cerca de 50, 60 crianças das mais diferentes faixas etárias, desde bebê até criança que tava recém começando a engatinhar, até criança um pouco maior e criança já de 6, 7 anos. Então era bem caótico, tinha uma única mulher pra cuidar de todas essas crianças. Aí comigo e com o Héctor acabou ficando 3, o que continuava sendo muita pouca gente pra dar atenção pra toda essa criançada. E o mais complicado é que nenhuma dessas pessoas falava inglês, só Swahili, que é a principal língua deles lá no Quênia. Então a gente acabava tendo que se comunicar basicamente só por gestos. No fim deu tudo certo, mas foi bem tenso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos que eu fiz falando um pouco de como foi a minha experiência de voluntariado no Quênia. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida e tal, usem a caixa de comentários aqui embaixo, me inscrevam. Se vocês têm sugestões também, se vocês já tiveram alguma experiência de voluntariado no exterior, façam essa troca comigo e com o pessoal que assiste os vídeos aqui embaixo. E é isso, a gente se encontra quinta-feira que vem aqui no Arruma Essa Mala. Obrigada por terem assistido tudo até o final. Um beijo, tchau!